Olá minha Paraíba, muito boa tarde, segunda-feira, estamos começando a semana 13 de novembro de 2023. Que bom, que alegria poder encontrar você aí acompanhando toda a programação da sua TV Arapuã e seguindo junto conosco agora no Rede Verdade. Olha só, na semana passada a gente falou e anunciou e divulgou que esta semana a João Pessoa iria sediar o segundo congresso de direito de família e sucessões. E hoje, no programa de hoje, eu tenho o prazer de estar aqui comigo, as principais palestrantes, as principais estrelas que estarão aí nesse congresso aqui de direito de família e de sucessões. Quero cumprimentá-las então, primeiro delas a presidente da Nacional da Associação de Direito de Família e Sucessões, doutora Regina Beatriz, que está aqui conosco. Ela que é uma, enfim, das juristas mais consideradas e conceituadas no país, na área. Tem um escritório, né, em São Paulo aí, extremamente demandado aqui no país, está aqui conosco, vai conversar com a gente também. Ao lado dela também, representando aí um grupo muito forte aí de palestrantes também, ela que veio da Argentina, já foi desembargadora lá na Argentina, não é isso? Doutora Graciela Medina, também jurista, especialista no tema, vem também dar sua contribuição ao debate aqui. Deixa eu cumprimentá-las então. Doutora Regina, muito boa tarde, sejam muito bem-vindas à Paraíba, muito bem acolhidas aqui em João Pessoa. Muito boa tarde. Uma boa tarde. Aliás, o acolhimento da Paraíba à nossa associação, à ADFAS, Associação de Direito de Família e das Sucessões, é sempre o melhor do Brasil. E tanto é assim que esse já é o segundo congresso internacional, nós tivemos um há dois ou três anos, estamos fazendo este, e no próximo ano de 2025, vamos fazer um terceiro com magistrados juízes de toda a América Latina. Vamos reunir aqui, e esses magistrados quiseram a Paraíba. Eu dei a eles opções, só que nas opções, claro, essa cidadã paraibana puxou um pouquinho pela Paraíba. É um privilégio nosso, ter mentes tão brilhantes aqui, é por isso que o congresso está completamente, já no dia que a gente já anunciava, já tinha muita procura e muita demanda, por isso que o congresso está muito bem procurado. Deixa eu cumprimentar a doutora Graciela então, muito obrigado, seja muito bem-vindida aqui na Paraíba, muito obrigado. Muito obrigado, boa tarde. Em ano 2025, vamos fazer aqui em Paraíba o 15 congresso da Associação Latinoamericana de Juízes e Funcionários para os Menos, conjuntamente com a DFAS, a Associação de Direitos de Família e Sucessões Maiores de todo o Brasil. Que bacana, bom demais. E aí temos uma acompanhada também, que estão aqui nos bastidores, nos estúdios também, e outras figuras que estarão palestrando, daqui a pouco o doutor Gato está aqui conosco também, falando um pouco. Doutora Regina, para a gente, na verdade, contextualizar, quais os destaques principais desse congresso, dessa edição? O que é que você destacaria aí de importante, que será debatido, será discutido, se há colocado à luz aí de quem for por lá? Direitos humanos, ou seja, esses direitos fundamentais que estão previstos na Constituição Federal, dentro da família. Vida, nós vamos falar de feminicídio com a doutora Jaqueline Demetrio, que veio do Maranhão especialmente para tratar desse tema. Os filhos, as vítimas maiores do feminicídio, qual a proteção que pode ser dada para essas crianças, que ficam muitas vezes até órfãs, porque a mulher é vítima do homicídio, e o marido muitas vezes até se suicida, né? Ficam órfãos. Nós vamos tratar de união estável, essa relação de fato, que é tão perigosa no nosso país, por causa de uma lei muito aberta, que confunde namoro com união estável. Como proteger as pessoas, para que não sejam confundidas com companheiros, namorados não sejam confundidos com companheiros, e possam aí ter a proteção dos dois. Nós vamos ter o Luiz Meneghel, que é tabelião de notas, tratando desse tema. Nós vamos falar de casamento, nós vamos falar de separação e de divórcio, decisões recentes da Suprema Corte e do Supremo Tribunal Federal, que mudaram muito o sistema de dissolução conjugal no nosso país, agora na semana passada, né? Nós vamos tratar de direito das sucessões, herança, com o doutor Carlos Alberto Garbi, que veio de São Paulo, e especialmente também para falar dessa reforma do Código Civil, de que a ADFAS participa. A ADFAS já fez um projeto, já apresentou por convite do senador Pacheco, Senado Federal, um projeto, para poder trazer novas luzes para o direito de família e para o direito das sucessões. E sempre a ADFAS trabalhando em proteção da pessoa. E também um tema importantíssimo, que é a pessoa idosa, a pessoa com mais de 60 anos. Nós temos na ADFAS trabalhos, inclusive em forma de livro, né? Um deles é o tratado de proteção à pessoa idosa. E, dentro disso, temos que estão na Suprema Corte. Por exemplo, terminar com o regime da separação de bens para quem se casa com mais de 70 anos. Esta pessoa, se o Supremo Tribunal Federal resolver dar livre opção de escolha de regime, pode casar em comunhão universal num dia. No dia seguinte, este homem ou esta mulher com mais de 70 anos tem que dividir todo o patrimônio com o outro. E onde é que fica essa proteção a esse vulnerável? Porque a pessoa idosa é vulnerável, relativamente vulnerável, mas é vulnerável e precisa de proteção. Por isso que a lei estabelece, e aqui bem estabelece, no nosso país, esse regime para quem se casa com mais de 70 anos. Vai ser outro debate, né? E assim, reprodução assistida, barriga de aluguel, como é chamada popularmente, que é a gestação de substituição, com o doutor Júlio Rivera, com a Ana Cláudia Brandão, que vem de Pernambuco, aqui também para falar desse tema. O doutor Júlio Rivera veio da Argentina, é o marido da doutora Graciela Medina, e os dois são representantes e presidentes da ADFAS na Argentina. Então, nós estamos aqui, efetivamente, com, digamos, os melhores juristas, não é? Dentre outros tantos que nós temos na ADFAS, e as inscrições continuam abertas no site da ADFAS, embora nós já tenhamos 570 inscritos. Falta pouco, para fechar. Pouquinho. Inscrições gratuitas, uma ação solidária, graças ao trabalho precioso do nosso presidente aqui, na sessão da Paraíba, o doutor Ronaldo Queiroga, que determinou que não haja nenhum pagamento, a não ser um quilo de alimento. Seja um leite em pó, seja um saco de feijão, um saco de arroz, enfim, uns pacotes de biscoito, algo que possa ajudar solidariamente, e é a Associação das Mulheres dos Magistrados da Paraíba, que vai fazer essa distribuição desses alimentos que vão ser arrecadados nesse evento. Olha, tá, são muitos os temas, extremamente variados, e vocês estavam ali no rádio conosco. Para cada tema desse, vocês registraram histórias inusitadas, impressionantes, casos da vida real inusitados, que me parece que geram para o Brasil, ou para outros países do mundo, mas sobretudo no debate aqui no Brasil, uma necessidade de atualização do nosso arcabouço legal, é isso? É isso, na nossa legislação, é isso? É isso, exatamente. Eu já vou passar aqui a palavra para a nossa querida presidente na Argentina, a doutora Graciela Medina, mas nós temos hoje em dia dois problemas. Nós temos um Código Civil que precisa ser reformado, como será, esperamos que da melhor maneira, e nós temos uma atuação da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, que está, muitas vezes, infelizmente, ultrapassando os seus limites, porque cada poder é um poder. Poder Judiciário é Poder Judiciário, Poder Legislativo é Poder Legislativo. Mas quando o Poder Legislativo não reage, a Suprema Corte acaba tendo que reagir. Então, a gente está vivendo essa situação em direito de família, em direito das sucessões, mas vou lhe dizer, a ADFAS já teve um êxito fantástico nesses últimos anos, que foi a consagração no Supremo Tribunal Federal do princípio da monogamia. queriam que três, quatro, cinco pessoas, um grupo aí, queria que três, quatro, cinco pessoas, que fez o processo chegar lá no Supremo, pudessem criar filhos, o filho sem reconhecer quem é o pai, os chamados trisais. A ADFAS conseguiu a proibição deste tipo de escritura pública que estava sendo feita em São Paulo e no Rio de Janeiro. Queriam que amantes... Sob alguma reação e alguma ameaça, do ponto de vista do debate público, não? Ideológico, não? Sob ameaça de desestruturação da monogamia, que é a base de todos os países ocidentais. Nós temos somente, numa menor parte da Ásia, no mundo, e na maior parte da África, com os menores IDHs do mundo, a poligamia como sistema. Queriam implementar a poligamia no nosso país. A ADFAS venceu isto no Conselho Nacional de Justiça e também no Supremo Tribunal Federal, onde este mesmo grupo queria dar direitos para amantes. Como se amante estivesse na mesma posição da viúva, ou o amante do viúvo, com o mesmo direito à herança, e se não fosse morte a causa da extinção do casamento, se houvesse uma dissolução, com direito a bens, a patrimônio, e a ADFAS trabalhou, lutou, e a Suprema Corte acolheu todos os fundamentos da ADFAS. Amante é amante, esposa é esposa. Amante é amante, marido é marido. Amante é cúmplice de adultério. Amante não tem direito. Faz isto porque quer. Então, que assuma as consequências. Olha aí, que tem uma história de vulnerabilidade nesse sentido. É um trabalho de proteção nesse sentido. Doutora Graciela, queria... Sim. O primeiro nesta questão é determinar o que é a família. Que família queremos? E que família quer proteger ou deve proteger o Estado? Família é toda união afetiva. A família antes era a família indisoluble, a família heterossexual e a família monogâmica. Em 30 anos desapareceu a indisoluble, desapareceu a família heterossexual como única e surge a família homossexual. Hoje, devemos proteger como família qualquer reunião. Por exemplo, você com duas mulheres é uma família. Eu, Estado, tenho que dar-lhe iguales direitos? Então, isso luta há de fácil. Por uma família hoje monogâmica que é a base da família occidental. Entendemos que algumas religiões, para alguns países, tenham famílias poligâmicas. Mas não que quando três homens vivem juntos, tenham os três direito à pensão, direito ao trabalhador, direito à saúde. Isso não é uma família. Família é monogâmica. Família, seja formada por um homem e uma mulher, seja formada por dois homens, seja formada por duas mulheres. E dentro desse tema, que é um tema que está sempre em debate e em transformação também, qual é a visão que vocês têm hoje do ponto de vista da nossa legislação? Precisa avançar ainda? Não precisa? Deixou algo desprotegido, em algum sentido, das relações das famílias não heterossexuais? Muito. Precisa, sim, o que a Suprema Corte decidiu, e na nossa opinião decidiu muito bem, já há muitos anos, de proteger o casamento e a união estável de dois homens e de duas mulheres, não está na lei. Isso precisa vir para a lei. E o projeto da Defaz contempla as relações monogâmicas, ou seja, de dois homens ou de duas mulheres. Todo o sistema, não só no direito de família, no direito das associações, mas na previdência social, nos seguros e planos de saúde, em todas as associações, tudo é sistematizado em cima de um casal, homo ou heterossexual, e não de três, quatro pessoas. Imagine o seguinte, um paga a previdência social, vai lá, faz o recolhimento, e três, quatro pessoas podendo receber pensão multiplicada. Isso vai acabar com a matemática atuarial da própria previdência social, do próprio INSS. O Brasil é monogâmico, quem quer viver em poligamia, vai viver nos países que adotam a poligamia. Quem quer viver no Brasil, ou vive em poligamia, que é uma opção, mas vai viver sem os direitos. Bom, os temas são muitos, a gente teria aqui muitas horas para debater. Vocês falaram, é muito interessante, dois temas antagônicos, inclusive, que é uma da violência doméstica, principalmente, majoritariamente, a mulher como vítima do feminicídio, de números tão crescendo. Então, eu queria saber sobre esse tema aqui, que é antagônico, é um debate sobre a história do... E é, majoritariamente, também, uma reclamação masculina, me corrija se eu estiver errado também, até do ponto de vista de conflito judicial, do homem reclamando da mulher que está ali, no relacionamento, atrás dos seus bens, da sua herança, do seu patrimônio. Como é que a gente... Nesses dois casos aqui, o que é que a gente está precisando avançar? Nós precisamos avançar, especialmente, no combate à violência doméstica, quando você fala da proteção à mulher, vítima da violência doméstica, e efetivamente, ainda existe, né? Muito a fazer, em políticas públicas. A lei Maria da Penha, conhecida por todos, pode ter sido uma lei feita de uma maneira não técnica? Foi. Mas ela é muito boa. A lei é boa. A lei protege. Mas se não tivermos políticas públicas que acompanhem o que a lei manda fazer, nós não vamos chegar lá. E dentro dessas políticas públicas, eu digo isso sempre como presidente da ADFAS, é desde o primeiro ano escolar, conscientizar o que é a violência doméstica, os males da violência doméstica, que fazem mal para todos, não só para a mulher. E mostrar que não é porque o pai pratica violência doméstica em casa, que essa criança vai ter que seguir o mesmo exemplo. Porque é, no fim e ao cabo, isso que acontece, vai passando de pai para filho. Então, a escola é fundamental. E para isso precisa ter o quê? Um trabalho muito bem feito pelo Ministério da Educação, para poder trazer isso para as escolas. É a educação, é a formação. É isso que vai corrigir a violência doméstica no nosso país. Porque o resto é para correr atrás do prejuízo. Com a educação, nós vamos ter toda essa prevenção. E aí nós vamos conseguir fazer do nosso país um país sem violência doméstica. É certo, a educação é o primeiro, mas por que a mulher tolera a violência doméstica? Muitas vezes, por problemas econômicos, a mulher tolera porque não tem que comer a mulher e seus filhos. Por essa razão, a política pública principal é ajudar econômicamente a mulher que sofre violência doméstica durante um período de tempo para que essa mulher possa sair. Em nosso país, temos uma recente legislação que dá um apoio, um salário mínimo, salário mínimo, salário mínimo, a mulher vítima de violência doméstica, seis meses. Seis meses. Garante o mínimo da condição econômica, financeira ali, para ela sair daquele ciclo. Para sair. Para que ela não tolere mais. Porque quem tolera, chega ao feminicídio. E outra política pública é a ajuda aos filhos, vítimas. Os filhos, vítimas do feminicídio. Essas são as vítimas. O padre muere ou é preso, a madre muere por violência. E os filhos? Em nosso país, há quatro anos, que temos a ajuda de uma pensão, pensão, até os 21 anos, para os filhos. Os filhos, vítimas e ófãos disso. Bom, vamos deixar o tema da relação, das relações para a doutora Gabi, quando ele está no próximo bloco. E os riscos patrimoniais de relações nesse sentido aí. Para fechar esse bloco, trazer aqui um tema que está bem atual aqui em João Pessoa. Acho que o Brasil também debateu. Vou colocá-lo como provocação. E aproveitar a presença de vocês aqui. Tem um debate na Câmara Municipal de João Pessoa. aprovou um projeto de lei em que os pais ficam proibidos, proibindo a presença de menores em desfiles LGBT. Certo? Então, a lei está dizendo isso. Não vai para a sanção do prefeito, mas está dizendo que menores não podem estar presentes. E entrou aquele debate. Quem tem esse direito, de fato, são os pais que têm o direito de, com suas crianças, dizer para onde eles vão ou para onde eles não vão. O que é que eles devem fazer ou não devem fazer. Ou tem uma leitura de que o Estado precisa aí fazer alguns debates de alguma interferência nessas relações e nessa criação. Olha só. Essa matéria é extremamente importante também. Por quê? A quem cabe a educação dos filhos, a formação, o caminho, a condução? É o pai e a mãe. Ou a mãe e o pai. Não tem o Estado aí? Não, não. A princípio, são pai e mãe que educam, formam e escolhem os rumos que o filho vai tomar na sua educação, na sua formação. Porém, eu não estou falando desse assunto especificamente. Precisaria de uma análise muito mais profunda. Como é que esses desfiles estão sendo feitos. Se há pessoas sem roupa e em situações que são constrangedoras para qualquer pessoa, inclusive para os próprios homossexuais que não aceitam, enfim, trajes e roupas que são efetivamente até crimes que poderiam ser qualificados até como crimes de atentado ao pudor público, ao decoro. Então, tudo isso precisaria de uma análise maior. Em São Paulo, eu vou lhe dizer, efetivamente, esse último foi uma vergonha. Uma vergonha. Porque estivemos e vimos e também vimos na Argentina um movimento agora, há 15 dias, em que apareciam com quase que sem roupa, desfilando na rua. Isso não pode ser bom para criança. Fossem hétero, fossem homossexuais, não podem aparecer assim. Inclusive, deveriam se conscientizar. Isso não é bom para ninguém. Isso desmoraliza algo que é tão importante que é a proteção das pessoas homossexuais. Então, os exageros são sempre ruins. Talvez por isso, aqui na Paraíba, tenham feito esta lei que está indo para a sanção do prefeito. Talvez seja isso. Eu vou dizer, na Argentina eu vi isso. Em São Paulo eu vejo isso. E, se for isto, eu acho que efetivamente a Câmara está certa e vai ter que fazer acontecer o quê? Continuem com os movimentos. Continuem defendendo os seus direitos dos homossexuais. Mas, façam isto com respeito a si próprios e aos outros. Vamos rapidinho para o intervalo comercial. O nosso tempo está bem estourado aqui. Doutora Graciela, obrigado pela sua presença. E boa sorte na palestra. Obrigada. Vamos rapidinho para o intervalo comercial. Um minutinho só e a gente volta aqui para fechar nosso bota-papo. E a gente fala rapidinho sobre herança. Sobre essa questão de sucessão também. E dessas relações aí. Quais são os riscos patrimoniais em relação a isso. Um minutinho só e a gente volta aqui no Rede Verdade. Um minutinho só e a gente volta aqui no Rede Verdade.